Aí pessoal, o cliente me chamou na casa dele, que o banheiro dele tá com um mal chego, tá? Um ordô no banheiro, tá? Aí, qual que são os primeiros passos que a gente vai fazer aqui pra saber da onde tá vindo o ordô? Primeiramente, a gente vai vistoriar aqui o armarinho, ó. Vê que o armarinho aqui, ó, tem o sifão, né, ó. Sifãozinho em feita bolsa, beleza. Depois a gente vai vistoriar aqui, ó. Vai vistoriar aqui, ó. A gente tá vistoriando o ralo, pra ver se tem água acumulada lá e se tem o sifão, beleza? Ó, a aguinha tá lá, então não é o ralo e nem o armarinho. Então, qual que é a terceira, é... Primeiro, não é o sifão, né, geralmente, às vezes, a pessoa liga o sifão, o armário direto, sentar nessa caixa aqui, pode tá causando mau cheiro. Ou essa caixinha também, o cara colocou direto, não colocou a caixinha sifonada, ou tá faltando o sifão, de repente, a pessoa fazendo uma empresa, retirou o sifão que tem ali e tá vendo mau cheiro. Se lembra desses dois, é aqui, ó, beleza? Então, a gente acabou descobrindo, que não é lá, não é aqui, a gente acabou descobrindo com mau cheiro do banheiro, pessoal, que tá impregnando a casa, até a casa toda, total, vem aqui por baixo do vaso, ó, ele foi colocado, tá, e... acho que foi até colocado aqui uma massa, mas só que ele trabalha e delata e fica dando mau cheiro. É, tem... Com certeza ele tem um anel de envenação, mas aquele anel de envenação não veda 100%, tá, isso eu falo, porque eu já andei arrumando vários vasos. Então, o que a gente fez aqui? Já fez uma limpeza, ó, em volta do vaso, tá, tem que fazer uma limpeza, se tiver, se tiver aí algum produto grudado, o produto que a gente vai usar aqui não vai aderir legal. Então, você tem que fazer uma limpeza, enxugar bem enxugado. Ó, o que a gente vai usar aqui? Aí, galera, então eu vou usar aqui o 030, tá? Pra você que não tem o aplicador do... Pra colocar aqui o produto, você pode estar usando o sachezinho, tá, ó, você pode pedir esse sachezinho aqui, ó, tá? É o mesmo produto, só que daí você não vai precisar do aplicador. Tanto o 030, como aqui o AC6000, tá? Você vai conseguir fazer a aplicação aqui, ó, você só vai cortar aqui e vai fazer a aplicação. Ó, a aplicação é muito simples, não precisa ser profissional. O que que vamos fazer? Vamos fazer o produto penetrar aqui dentro dessa abertura aqui, tá, ó? Ó, não precisa ser profissional não, ó. Fazer ele penetrar lá dentro, tá? Você vai dar a cabecinha que tá... Que tá saindo aí, ó. Depois a gente vai fazer uma limpeza. Ó. Passar ali atrás também, ó. Você pode... Ó, fazer o produto penetrar lá dentro, ó. Ele tampar bem, ó. Aí aqui, ó, você pode fazer o seguinte. Pode passar o dedo, tá? Sem problema não, ó. Vai fazer o acabamento aqui com o dedo, ó. Você já pode usar o restante que sobrou no seu dedo, ó. Linho, tal. Faz uma... Uma correção, ó. Aí confere pra ver se tá certinho, ó. Tem uma coisa aqui, ó. E lá atrás lá, o que tá faltando aqui, ó. Vem aqui, preenche aqui, ó. Faz o produto penetrar lá dentro, ó. Vou ver, ó. Vem aqui com o dedo também, de novo, ó. E dá o acabamento. E... Aí você presta atenção. Vai ver se não ficou nem um espaço vazio. Ó, se ficou um espaço vazio, você vem aqui e aplica, ó. Ó. Tá? Faz a correção. Porque senão, se ficar um buraquinho, o mau cheiro vai continuar passando. Com menos... Vai, vai, ó. Tá vendo? Agora, a gente aplicou em volta do lado, tudo, né, ó. Aplicou em volta do lado. Agora, vamos pegar aqui, ó. Uma buchinha. Buchinha de lavar louça aí, tá? E vamos... Vamos fazer a limpeza agora. Pegar água aqui mesmo, no armarinho, tá? E lavar a mão. Dá um medicina. Dá um medicina. Vamos aqui, ó. Faz a limpeza. Tá? A própria buchinha aqui, ó. Você faz a limpeza. Mantém lá o... O selante, né, no... O vaso, ó. Você não vai conseguir te retirar de uma vez só. Você vai fazer o seguinte. Vai limpar, ó. Vamos lavar a bucha de novo, né? Lavar ela. Vamos fazer... Precisa limpeza, ó. De repente, você vai fazer umas... Umas duas, três limpezas aí no seu... No seu banheiro, ó. Sem... Prestando atenção. Você não está retirando o... O produto do... De barco do lado, ó. Tá? Ó. Precisa limpeza em volta aqui, ó. Precisa limpeza. Ó. Agora a câmera vai dar um... Vai dar uma geral aí pra vocês verem. Ficou fechadinho, né? Ó. Ficou fechadinho. Zerado. Agora a gente vai... Esperar dar mais uma secadinha. Pra gente finalizar o trabalho. Você pode pegar um paninho também, ó. E vir aqui, ó. Ó. Um paninho. Seco, ó. E vem... Ó. Zerou. Galera, então é isso aí, ó. Se você tem aí... No seu banheiro, pode estar algum... Algum mau cheiro aí no seu banheiro. Você vistoriou o armário, vistoriou o ralo, não é. Pode ser aqui no vaso, tá? Então, ó. Tá aqui, ó. A cola AC5000, você pode estar usando ela. O zero trinca que a gente usou, tá? Que é um selante. Ó, esse zero trinca aqui, galera. Ele é tanto pra você corrigir trinca de parede, quanto selar lá. O selar aqui, ó. Tá, ó. De repente que também pode estar entrando água no seu armário. E poder ser no seu armário, talvez pode estar selando ele aqui, tá? Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar na descrição do vídeo. O site onde vocês vão encontrar o produto, ó. Você pode comprar esse aqui, ó. Se você não der o aplicador, você pode estar comprando o sachezinho, beleza? Vou deixar linkado aqui embaixo o site pra vocês entrarem lá. Na hora que você estiver finalizando a compra, usa o código lá, o cupom de desconto, pelegrinho, tá? Com letra maiúscula pra vocês ganhar um desconto, beleza? Então, aqui, galera, ó. Acredito eu que tá resolvido. Depois o cliente vai me falar o que que aconteceu, se o problema não era aqui, ó. Então, resolvido. É muito fácil. Você mesmo pode corrigir aí na sua casa, beleza? Ou eu lá examinou. Não é o armário, não é o ralo, é o vaso. Beleza, galera? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.